Muito bom dia senhoras e senhores, muito bom dia senhoras e senhores Estamos exatamente aqui na Feira Livre do Albuen nesse dia 20 de janeiro de 2022 A primeira filmagem que nós fazemos nesse ano aqui de 2022 Mostrando aqui o troca-troca do Albuen, que a galera troca bicicleta por radiola Troca celular por televisão, troca rádio por celular, enfim É o troca-troca aqui, troca tudo, é a parte mais animada da feira, mais movimentada Mais bonita, observe aqui, é a Feira Livre do Albuen na sua parte aqui do troca-troca Onde a turma troca tudo, tá bom? Você encontra ferramentas de todas as formas aqui, todo tipo de ferramenta que você encontra aqui E naquele preço que você pode comprar, que cabe no bolso de todo mundo É uma ferramenta que vem na Feira Livre do Albuen aqui na parte do troca-troca Celular, bicicleta, radiola, celular, até tudo aqui, senhoras e senhores Não mais, valeu Deus, valeu Jesus, por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal O que é isso aqui? Balinha com gengibre pra garganta, pra tosse, pra gripe, pra ronquidão, pra inflamação Pra tudo, cura até tristeza, é só dois reais E aí, rapaz, em época de virose dessa gripe aí, nada melhor do que esse produto aqui, a base de gengibre, né? Inclusive, o cidadão me indicou ontem comprar gengibre aqui na Feira Pra justamente melhorar essa questão da garganta, né? A dor na garganta, causada por essa virose, por essa gripe, né? Com essas balinhas, você não vai nem pro posto de saúde Exatamente No posto de saúde só tem muita fila, né? Pois é, pessoal, não mais, valeu Deus, valeu Jesus, por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal 22 de janeiro de 2022 Tchau, tchau, pessoal Olha aqui o Né, velho Dos maiores criadores Criadores de galo Trouxe o filho dele aqui pra Feira Livro Alvorento Tudo bem, garoto? Qual o nome dele, né? Qual o nome do rapaz aí, do lutador? Benjamin É o Benjamin O Benjamin vai direto, olha aí Pras gaiolas Rapaz, o Benjamin é lutador, rapaz? Ah, ele tá cumprimentando, rapaz Valeu Deus, valeu Jesus, por mais um vídeo bacana, por mais um vídeo legal Valeu, Benjamin Tchau, tchau, pessoal Valeu, Benjamin Valeu, Jesus